Música Olá! Doar sangue, um ato de amor e solidariedade. Todos os dias, milhares de brasileiros necessitam de sangue para a realização de transplantes, cirurgias e atendimentos de urgência. Então, que tal aproveitar a oportunidade para se tornar um doador voluntário? Aqui no estúdio, recebemos João Paulo Bácara, coordenador geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde. Olá, João. Seja bem-vindo. Obrigada pela participação. Eu que agradeço e agradeço em nome da nossa coordenação do Ministério da Saúde essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre um assunto muito caro para nós todos. Muito obrigado. Bom, o brasileiro, ele realmente tem esse espírito de ajudar, de ser um doador? É impressionante como o brasileiro é solidário e responde aos chamados. Toda vez que o Ministério, através da mídia, consegue colocar algum chamado, o afluxo é imenso nos hemocentros. Então, a gente só tem a agradecer a vocês por essas oportunidades. Mas, mesmo assim, os hemocentros, eles têm essa dificuldade de manter os estoques. A demanda é muito grande. O Brasil, hoje, ele trabalha com a taxa de 1,8% da sua população doadora. Ou seja, 18 a 19 pessoas em cada mil doam sangue no Brasil. Nós estamos muito bem em relação ao que preconiza a Organização Mundial de Saúde, que ela diz que o país deve ter pelo menos um doador em cada mil da sua população. Então, é lógico que isso aí, quanto mais ampliar, melhor. É lógico que dentro de um bom senso, para também não colher mais sangue do que a sua demanda. O Brasil, hoje, nessa proporção de 1,8%, ele está bastante confortável. Embora a gente venha trabalhando ao longo do tempo e no médio prazo, a gente espera que a gente consiga chegar até 2, 2,2. Porque com as políticas exitosas do governo com relação à saúde pública, aumenta a faixa etária da nossa população, isso também traz ônus, no sentido de que o envelhecimento traz consigo doenças construtivas, câncer, diabetes, o progresso da medicina, com a ampliação da cirurgia de alta complexidade, transplantes, tratamento oncológico, isso tudo faz com que a demanda de sangue seja ampliada. Então, apesar de nós estarmos em uma faixa bastante confortável, é necessário e o Brasil vem trabalhando, no sentido de que a gente possa, no curto prazo, no médio prazo, ampliar isso até 2,2% da população brasileira como doadora de sangue. E essa doação equivale a quantas bolsas de sangue por ano? O Brasil, ao longo desses últimos 5, 6 anos, ele está numa média de 3,7 milhões de bolsas doadas por ano. Isso tem dado para manter os estoques no nível de segurança. É lógico que, como eu disse, se nós pudermos ampliar um pouco mais essa faixa de doação, nós vamos poder estar também oferecendo mais serviços. E o período de festas, ano novo, carnaval, diminuem o estoque de bolsas de sangue nos hemocentros do país? Esse é um período que nos traz muita preocupação, porque as pessoas, com toda a razão, tiram um pouquinho o foco da solidariedade e começam a preocupar um pouco com o seu divertimento, o que é justo e é merecido. Então, nessas épocas do ano carnaval, ano novo, natal, semana santa, é normal que os estoques caiam um pouco. Mas os hemocentros e o próprio governo, já sabendo que isso pode acontecer e que isso poderá acontecer, ele já se antecipa fazendo campanhas. Nós temos campanha no meio do ano, que é a campanha do Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue, no dia 14 de junho. Então, já se começa a preparar as pessoas. E no dia do final do ano, no dia 25 de novembro, é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, exatamente com o foco já de buscar ampliar as doações para as festas de final de ano, já com foco no Natal, ano novo e carnaval. Em média, são quanto por cento de diminuição nesse período? É muito difícil a gente poder precisar, mas existe sim uma queda. Mas dificilmente você escuta falar que algum serviço parou de funcionar, alguma cirurgia foi adiada por falta, porque o serviço se precavém. O governo federal já investe nesse final de ano, nessas campanhas, no Dia Nacional. E os serviços também, os estados, os municípios, a própria Morrede, ela já também trabalha muito, nas escolas, nas indústrias, buscando exatamente a manutenção regular dos seus estoques. Em que estados a demanda geralmente é maior por sangue? A gente pode separar os estados que a ocorrência de violência é maior. Então, nós temos infelizmente no Brasil alguns estados que prevalece a violência, e aí demanda muito em função dos acidentes. No final do ano, em função das grandes viagens, e nos estados em que a medicina oferece maior número de complexidade, maior número de estabelecimento de saúde. Então, nesses estados, por exemplo, São Paulo, Minas, Rio, Pernambuco, que são estados, entre outros, que têm uma grande demanda de medicina na área da complexidade, esses demandam maior número de doadores. Mas isso tudo, ele é muito bem esquematizado, e a Morrede se prepara muito bem para essas intercorrências. Há um intercâmbio entre os hemocentros? Um pode ajudar o outro? Habitualmente, não é necessário esse intercâmbio de bolsas, a não ser quando a gente trata de sangue raro. Sangues que são pouco frequentes na população, ou de sangue que são muito raros, e as pessoas desenvolvem anticorpos, e você não consegue, na sua população, na sua região, encontrar doadores compatíveis. Aí você recolhe à rede nacional e consegue, então, identificar sangues compatíveis. Nesse sentido, então, existe esse intercâmbio, e o Ministério trabalha com toda a logística para oferecer a transferência dessas bolsas no sistema de garantia de transporte validado e tudo, para que o produto, o sangue, ele chegue ao receptor com toda a qualidade assegurada. Bom, todo o sangue, na verdade, é importante, né? Sim, todo o sangue é importante. Mas existe algum tipo que é mais demandado, mais raro também? É, na média geral do Brasil, a população mais frequente é o sangue O, do grupo sanguíneo O, logo pertinho o sangue A. Mas todo o sangue é importante, porque por menos que seja demandado, sempre tem uma pessoa que precisa daquele grupo sanguíneo, por exemplo, o B, o AB, que é muito raro, mas tem sempre uma pessoa que precisa. Então, na verdade, quando a gente conclama a população do A, a gente não fala venha do A porque você é O, porque você é O negativo, venha do A porque o seu sangue é muito importante, e você vai ter sempre uma pessoa que precisa dele. Vai salvar uma vida, né? Você vai salvar mais de uma vida. Porque o sangue, você ao doar, ele é processado em laboratório, e você separa a parte vermelha, que são os glóbulos, né? Do plasma, dos fatores de coagulação, do clico precipitado, e cada um componente desse, ele é específico para uma intercorrência da medicina. Então, uma simples doação, você pode salvar três, quatro vidas. E a pessoa que doa sangue, ela corre algum tipo de risco? A doação de sangue é um procedimento totalmente seguro. O material é todo descartável, ele é todo preparado para aquela finalidade. A agulha, por ser um pouquinho mais grossa, para facilitar o fluxo do sangue, para ele correr no tempo correto, para preservar a integridade do sangue e seus componentes, ele é preparado, o bisel dela é próprio, para que as pessoas não sintam muito a espetada da agulha, né? Que é o grande terror das pessoas, né? É o medo de levar aquela picada. Então, é totalmente seguro. As pessoas passam por uma triagem clínica, onde ela é informada sobre a doação, sobre a importância, sobre os motivos, às vezes, que ela não deve doar sangue, ou para a proteção da pessoa, ou do receptor. Então, é um procedimento totalmente seguro. A pessoa não gasta mais do que uma hora entre o momento que chega ao serviço e sai do serviço. E ela, ao praticar esse ato, ela tem a consciência de que salvou, pelo menos, uma vida. Em média, o ser humano, né? O adulto, ele tem de 4 a 6 litros de sangue no corpo, né? A gente já está aqui, a gente percebe. Mas, quando falta, pode ocorrer a morte, né? Ele pode levar a morte, exatamente. Pode levar a morte. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê a importância da doação de sangue, né? Porque pode salvar vidas. Então, por isso, há uma conscientização da população para que doe sangue, justamente para salvar essas vidas, né? A campanha nacional. Exato. E a quantidade que a pessoa doa é muito pequena, em torno de 420, 450 ml. Quer dizer, em relação ao conteúdo do que a pessoa tem, é muito pouco. Em dois dias, já recuperou toda a parte líquida, né? E no tempo que ele demora para a segunda doação, a parte sólida também, que são as hemácias, se recuperaram. Então, é um ato totalmente seguro. Não traz o menor problema para o doador. E o Dia Nacional do Doador também é uma forma de homenagear essas pessoas que dedicam parte do seu tempo, né? Sim, sim. Para ser um doador voluntário. O que você acredita que os doadores, eles recebem nesse ato de amor e de solidariedade? É importante você falar como foi colocado, né? Porque o dia não é o dia de nós pedirmos doação. É o dia de nós agradecermos a quem fez a doação. De agradecimento. E é lógico que aproveitando o momento, a gente pede a pessoa que faça a doação. E o mais importante, que ela não faça uma doação. Que ela se transforme num doador fidelizado. Contínua, né? Aquele que faz mais do que uma doação ao ano. O homem, por exemplo, ele pode fazer quatro doações durante o ano. No intervalo de três meses. A mulher, três vezes ao ano. Então, no momento em que a gente agradece essas pessoas, a gente fala, volte mais, volte sempre. E o mote desse ano foi doar sangue e compartilhar vida. E aí eu ponho até no plural. É compartilhar vidas. Porque uma doação pode salvar até quatro pessoas. Então, um simples ato, compartilha, às vezes, com quatro vidas que estão ali precisando daquele produto. Agora vamos para o servição, né? Diante disso tudo. Quem pode doar? Quais as principais recomendações? Sim. Toda pessoa de 16 aos 69 anos de idade nessa faixa ela pode doar sangue. Sendo que de 16 e 17 necessariamente a pessoa tem que estar acompanhada de um responsável para que possa autorizar aquele ato. Ela deve ter mais que 50 quilos exatamente para ela poder doar até 400, 420, 450 metros sem que prejudique a saúde. Ela deve estar portando um documento oficial com um retrato para se identificar corretamente no momento do cadastro. deve estar descansada, não deve estar em jejum, não pode ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas que antecede aquele momento e fumar nunca. A gente fala um dia é 24 horas, mas fumar nunca. Então é muito tranquilo. Ela vai passar por uma triagem clínica onde serão feitas as perguntas como eu disse antes que lhe assegura a tranquilidade na nota da doação e também assegure segurança a quem for receber o sangue na transfusão de sangue. E basicamente é isso. as perguntas que serão feitas é um questionário bastante extenso que procura proteger o doador e o receptor. E como eu disse não demora mais que uma hora entre o momento da chegada e o momento em que a pessoa sai com a consciência tranquila e plena de realização. Cumpriu o seu dever como cidadão, né? Cumpriu o seu dever como cidadão e é muito importante salientar isso. Por exemplo, em alguns países do mundo como a França, por exemplo a doação ela não é um ato comum é um ato de cidadania eu dou sangue porque o meu pai doava o meu pai doou porque o meu avô doou sangue é uma tradição familiar então traz uma tradição é um ato realmente de cidadania isso é o que a gente está tentando nós o Ministério há muitos anos já vem tentando construir é transformar a doação num ato além de um ato maravilhoso de solidariedade mas num ato também de cidadania. E os locais de doação e os horários de funcionamento? Sim, as pessoas podem procurar nas capitais principalmente nas grandes cidades os hemocentros que normalmente ou geralmente funcionam no horário comercial e aos sábados até o meio dia e vão ser muito bem recebidos e vão ser sempre agradecidos ao término da doação. Então realmente ajudar é um ato de amor de solidariedade e que contribui muito e que não custa nada é um ato totalmente seguro e a pessoa quem não foi ainda doar sangue quem não doou eu tenho certeza que ao terminar vai sentir o que eu estou dizendo aqui como é fácil ser útil às pessoas. O brasileiro realmente está no sangue dele esse ato de amor fazer o bem para quem precisa. O brasileiro é muito solidário. Bom, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e aproveito para convidar todos venham doar quem ainda não doou nenhuma vez e repita esse ato quem já fez alguma vez. Muito obrigado. E para você fica o convite Doi Sangue, Doi Vida Outras informações na página do Ministério da Saúde Para rever essa entrevista acesse o nosso canal no YouTube Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente na NBR A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal E a gente se vê